E aí família, tranquilidade? Andrade que tá na voz, certo? Passando aqui pra avisar que a gente vai fazer uma série de vídeos da Leste em 2020 Ano que foi muito importante pra nós da Batalha da Leste, com um crescimento inimaginável, tá ligado? A gente vai trazer a retrospectiva do que a gente fez até agora em 2020 pra vocês Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho pra receber todas as notificações dos próximos vídeos da série E dos próximos vídeos de batalha quando a gente voltar com o evento, certo? 2020 já começou daquele jeito, com uma edição de trap foda, e uma final entre o JP e o Apolo, que foi histórica Dá uma atenção aí, família É, round passada eu falei que você era o Pedrinho Tá puto no disco, tá na plateia, vai fazer um feat com o Lifinho Por isso eu vou improvisar Se preparar que eu vou te chutar Eu sou o animal que não entra na arca Tá limpado, mano, cê é arrombado Eu prefiro só limpar, cê não entra na arca do que tá mal acompanhado Mano, cê tá ligado? Até porque eu faço o meu caminho Cê é coruja, arreglar o olho e cê tá no pau Enquanto eu sou o corvinho Cê tá ligado, parça? Que agora você se fudeu Você fala de dança Só que nessa rima você comprometeu Cê fala de dança Não errou o compromisso Engraçado que foi do Chaplin Fazia chapateado Ninguém zoava isso Eu vou limando no papel Fala de arca, cê não vai pra arca de Noé Cê vai pra arca do Noel Ei, de engombel, de engombel Eu fui limpar esse mega, mas não tinha papel Ei, ei, ei Os meus pés nesse joy down fica suel Então repara É que cê não viu ainda Meu pé na sua cara Falcão, fiel Eu tô te espancando Desculpa que agora Eu tô te esculachando Sabe qual é a nossa diferença, meu filho? Quando eu pego no mic a sua postura desanima Você fala que você ficou sem rima pra mandar A diferença é que eu vi zoando, eu mando rima Fala de arca, saudade, olha isso Você é MC fraco Pra mim não tem compromisso Então chama os MC pra fazer aquele flow Então chama os MC pra fazer aquele flow Onde, 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 onde Quero ver, quero ver Sérgio Quero ver, quero ver Sérgio Vai morrer ou vai matar? Vai morrer Quero ver, quero ver Sérgio Cê não tá entendendo essa parada Cê não faz o fritão Então se toca Rima na maloca Tá ligado que Cê não tá em fogo E agora você se foca Cê disse que bandana não vai me fazer tupaca Engraçado, esse cara não se toca Só que rimar no trap Cê é branco E usar uma Juliette Não te vai fazer se toca Se toca Cê não tá entendendo E se quer fritar é vacilão Já tô batendo Vamos ver se você vai ter uma expressão Vê geral, vê geral, vê geral, vê geral Chega, 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 chega E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai queixar E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai queixar Aí, aí, aí Entendi o que você faz dessa fita, tio A sua rima pra mim nunca é ligeira Falou que eu roubo o Balanciaga Te dou um Balanciaga Pra ver se cê pisa fofo na trincheira Aê, a rima é essa brincadeira Cê não entendeu que minhas ponte tem efeito Vim e comparou com o Sidoca Ninguém entendia o que eu falo Nela assim ele dota do mesmo jeito Aê, cê não tá entendendo nada Filhão, sabe que agora você perde Por isso mesmo você vê Que no momento agora Seu ataque é de nerd Você acha que você é MC Mas você não faz free Então não finja Aí, o Apollo vai perder Pro menino de dread Alguém avisa o Bacaxi Que eu tô com o Fofute Ninja, caralho É assim que eu vou fazendo Minhas ponte na minha frente E você sai O bagulho é muito louco, tio Cê sabe que eu tô no mic Que eu vou correr sem com o pai Porque sabe que mano Cê morre na minha mão E eu tô na fé Ele falou Nossa, o pose é do rodo Se fuder o que o Duda É do maraté Depois disso Teve a primeira edição Das Minas em 2020 Só teve rima braba Dá uma atenção aí Se eu ganhar ou se eu perder Do mesmo jeito Eu vou colar E aplaude você Cê quer me puxar Assunto de batalha Né meu mano Sabe por que Agora eu te mato E sou letal Mas eu só vou discutir Da edição das mina Com a mina que rima lá E chega lá na semifinal Mas tá suave Que eu faço a improvisação A mina que chegou na semifinal Foi pra final E você não Só que Jenny Você tá ligada Que eu sinto nessa vida Pra ganhar a batalha Ela até inventa mentira Falou que eu sou o Cesar E a versão feminina Por isso que agora Eu sigo nessa rinha Você tá ligado No palpite Vou amassar você Igual ele amassou o Driss Eu não fui pra final Né mano Sabe que eu chego E encaixo na base Mas quem quer falar Você que nunca Sou na segunda fase Quem quer falar Sou também Ei Tem mais um Tem mais um Tem mais um Tem mais um O Cesar está com o Nise Mano sabe Eu chego tipo Avalanche Daqueles fãs Com aquele dia Hoje tem essa rebante Só que você sabe Que eu não tô de caô Eu não passei Da segunda fase Mas tô feliz Por quem passou Cê não entendeu Que eu falo aqui Cê sabe mano Que eu já te batido Ah mano Sinceramente mano Na ignoria Ela perdeu na segunda fase E chama na mina de gorda Quanto hipocrisia Meu Deus Meu Deus Sabe por que na arte Cê quer ver a tudo nida Então faça a sua parte Olha só Olha só Faça o procedente Fazer muita gracinha Eu chamo a Julie Pra você Tem mais uma Tem mais uma Tem mais uma Pode ir pra Bora sim Bora sim Mas independente do resultado Eu rimo até o fim Isso é importante pra você Como é importante pra mim Independente de quem ganhar É isso mesmo Eu vou te apoiar Foi doido Não compareceu Por isso cê perdeu Agora eu te mato Na verdade A MCL te rendeu Chama a Julie Sabe por que é a rinha Chama a Julie Mesmo Que essa aqui Não se garante sozinha Só que você sabe Que agora eu sigo nessa rinha Por que eu vou chamar a Julie Se eu tô te batendo sozinha Só que sabe Jenny Cê veio pra cima Eu não tenho medo Porque se você é mulher Eu também estou Ela se garante sozinha Essa mina é a minha fã Como se garante sozinha Sempre que perde Ela chora no Instagram Tem mais um 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 Se é mulher eu também sou Aqui eu sou sua gás A diferença dá se fala demais E dá se pensa e chega e faz Ela fala tanto do meu Instagram E eu não sou do YouTube Fala tanto do Instagram Então me faça um YouTube Cê não me entendeu Tem mais uma Tem mais uma Tem mais uma Tem mais uma Você quer tirar onda com a minha cara E você se foda Eu te bati hoje Vou fazer meu nome igual Você fez o seu Cê diz que eu sou nariz em pé Mas isso é o que cê acha Antes de ser nariz em pé Do que viver cabeça baixa Então tô Que agora vem a tona A realidade Eu faço o que eu quero Sou dona da minha verdade Sabe por que os emis Se fala que eu sou prepotente? Porque o que eu tenho Eles não têm de ideia na mente E é isso Acabou agora Eu vou falar Cê não tem ideia na mente Nem bosta no cu pra cagar Demorou 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 Pode ir pra Ela falou que ela é Nariz em pé Para a cabeça não abaixar Eu não sou nariz em pé Também abaixa a cabeça não Porque é com a humildade Que você ganha o cifrão Você tem que entender Que sem maldade você é pra que eu vim pra debater Porque hoje nas ideias nós diz praxa Que você vai falar do que eu não tenho Se liga Você se acha Conquistar cifrão Conquistar cifrão Agora eu vou dizer que você cai no meu conceito Você quer conquistar cifrão Então vai lá pro seu amigão Eu não conquisto cifrão Eu fabrico meu respeito Demorou Você conquista seu respeito É sem intriga Meu respeito eu já conquistei Mas ele não enche barriga Então fica suave Que agora eu vou dizer Sinceramente a fita agora eu vim pra debater Por isso que as ideias se consome Quem é falho de atitude Que respeito bota a fome E é isso Que a gente tem o que dizer É o conquisto que eu quero E o meu prato eu vou encher Só que agora sinceramente eu vim te criticar A fita que cê falou eu vou ter que contrariar Eu sou falho se igual você pode pá Todos eram mas não é falho E só Deus que pode julgar Só Deus pode julgar É ser minha única certeza Mas agora eu digo Porque eu tenho a despreza Você disse que critica Agora eu mostro a clareza Eu nunca te critico Deixa o pão Mãe natureza Demorou só que agora você tá à toa Eu vou te bater em plena chuva da garoa Deixa tua mãe natureza Pode pá Sem lealdade Mas se ela ver você vai derramar uma tempestade Vai derramar uma tempestade Pode pá Você disse na garoa É que cê vai me matar Então pode vir o sol que a tode vai aproveitar E ainda de Juliette pra curtir bem legalizar Não precisa de Juliette pra curtir legalizar Juliette é um instrumento pra funkeiro vir posar Sem maldade Agora você não vai entender Que se é poser pra cara Isso alguém tinha que dizer É poser e porque não é agora Nó de vinha Acabou de perder o passo Aqui fez que maloquinha Então se me define Que isso daqui é rinha Se mal durou um passinho Passa agora passarinha Depois da edição das mina Rolou Leste vs Norte E a Leste amassou A final foi entre dois representantes da Leste A Polo e a Felipe Dá uma atenção Sem maldade Que essa foi pra Eu não vou Vou te cobrar Vou te matar Foi debaixo do pé Assim que a Polo vai rimando Mano Vocês sabem que agora eu prossego com a fé Filho-se que agora eu vou rimando Com certeza mano Seu talento aqui já desmorona Calma, calma, calma Que o Polo vai chegando Rimando Meu mano tá ligado Sua mente ele pressiona Por isso que ele te apavora Agora você tá ligado Que agora mano Você já tomou ela Calma Hoje na batalha Vocês vão ver o palmo Um cu de beija-flora Agora beija-lona Eu sei que você é bom no mano Mas você tá ligado Que agora meu mano No instrumental Pra ganhar de mim Não adianta ser bom Tem que fazer o dobro E ser excepcional É que eu falei Que eu confio em você Você não tem proceder Por isso você vai morrer É PLP no mic Já tá pronto pra matar Você sabe que agora Você tá pronto pra morrer Você não tá entendendo Eu vou desenvolvendo Fazendo rima truta Pra mim nunca tem regra Eu não olho no seu olho Eu sou medusa Você tira Juliette Você vira peta Oi Você tá entendendo o caralho Se bater no rima Agora você refleta o pai Tá repeta no mic Você sabe é strike Fazendo rima truta Agora é bye-bye Ele falou que eu vou beijar a lona Pode ir voltando pra goma Isso é só hematoma Eu sou MC Beijo a MC Loma Dessa edição pra frente Foi só rima braba Familiar Só que Essas rimas vão ficar Pro próximo episódio Certo? Porque já tá ficando Um longo vídeo Se você ficou até o final E não deixou o like ainda Deixa o like Se inscreve no canal Só agradece aí Por ter ficado Certo? Last year Trinxerá Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau